Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. E hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo square em crochê. Esse square aqui, gente, é bem versátil. Dá pra fazer muitas peças com ele. Dá pra fazer caminhos de mesa, centros de mesa, toalhas de mesa e até mesmo coxas. É só colocar a criatividade aí pra trabalhar e fazer muitas peças bonitas com esse square. E para fazer esse square, nós vamos estar utilizando um pouquinho de linha na cor da preferência de vocês. Essa linha aqui que eu estou utilizando é de tex 360. Vamos precisar de um isqueiro, pois a minha linha é 100% polipropileno, mas vocês podem fazer com linha 100% algodão, com barbante, com linha duna, com linha creia. A única coisa que vai mudar, gente, é o tamanho do square de vocês. Vou estar utilizando uma tesoura e uma agulha número 2 para estar trabalhando essa peça. Se você quer aprender a fazer essa linda peça, esse lindo square aqui, já vem comigo na videoaula. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like abaixo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal e chegar no finalzinho desse vídeo, gostar da videoaula, considere se inscrever e vir fazer parte dessa família que está só crescendo aqui no YouTube. Compartilha com algum amigo ou amiga a videoaula. E também, deixe um comentário ao longo desse vídeo, se você gostou, se você não gostou. Que tipo de peça de crochê vocês vão fazer com esse square. Se você já sabe fazer esse square ou não, se é novidade para vocês, tá bom? E se você caiu de paraquedas aqui, né, nessa videoaula e se inscreveu no canal, deixe aqui abaixo pra mim, deixe um comentário pra mim poder dar as boas-vindas pra você. Então, agora sim, vamos pra videoaula. Vem comigo aprender a fazer essa linda peça. Vamos começar selando a pontinha da linha. Eu vou iniciar o meu square, gente, com o anel mágico. Mas quem não tem habilidade pra fazer o anel mágico, pode estar fazendo oito correntinhas e fechando com ponto baixíssimo. Fiz aqui o meu anel mágico. Eu vou subir quatro correntinhas. Uma, já tenho uma ali. Duas, três, quatro. Essas quatro correntinhas é a altura de um ponto alto duplo. Então, agora eu vou fazer mais dois pontos altos duplos. Mas esses dois pontos altos duplos vai ser fechado junto com essas quatro correntinhas que a gente acabou de fazer. Então, o ponto alto duplo, ó. A gente tem uma laçada aqui na agulha. Vou dar mais uma laçadinha, mais outra. Vou vir aqui dentro do anel mágico ou da argolinha e vou tirar duas. Vou tirar mais duas. E não vou tirar a última. Certo? Vai ficar aqui na agulha, ó. Temos a alcinha das três... Das três, não. Das quatro correntinhas. A segunda alcinha que a gente acabou de fazer o ponto alto duplo. E agora, a gente vai dar duas laçadas na agulha. E vai fazer mais um ponto alto duplo. Tirei duas, vou retirar duas. E temos agora três laçadinhas aqui na agulha. Vou pegar a linha, ó. Pescar a linha e passar a linha por essas três alcinhas que estavam na minha agulha. E assim que a gente faz os pontos altos fechados junto. Aqui no caso, nós estamos fazendo três pontos altos duplos fechados junto. Porque as quatro correntinhas contam como um ponto alto duplo. Vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vamos fazer de novo mais três pontos altos duplos fechados junto. Fiz aqui os três pontos altos duplos fechados junto, ó. Nós temos a alcinha que a gente veio da correntinha, certo? A alcinha do primeiro ponto, a alcinha do segundo ponto e a alcinha do terceiro ponto alto duplo. Agora, eu vou lá, pesco o fio e passo por dentro de todas. E fizemos mais um bloquinho aqui de três pontos altos duplos fechados juntos. Então, agora, nós vamos fazer sete correntinhas. Já fiz uma ali. Duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Vou repetir o meu bloquinho de três pontos altos duplos fechados junto. Fiz aqui o meu bloquinho e agora eu vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou repetir o bloquinho de três pontos altos duplos fechados junto. Nós vamos seguir assim, gente, por toda a carreira. Olha só. Nós vamos fazer uma alcinha de quatro correntinhas, uma alcinha de sete correntinhas. Uma alcinha de quatro correntinhas. Agora, a próxima alcinha é de sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E repete o bloquinho de três pontos altos duplos fechados junto. Nós vamos fazer assim até a gente ter oito bloquinhos desses de pontos altos fechados junto. Até ter oito bloquinhos de três pontos altos fechados junto. E sempre a gente vai alternando as alcinhas aqui de quatro correntinhas, sete correntinhas, quatro correntinhas. Agora, sete correntinhas. Então, a gente vai alternando. E vamos fazendo a nossa carreira até a gente completar oito bloquinhos desse daqui de três pontos altos duplos fechados juntos. Estou chegando aqui ao final da minha carreira e quero que vocês prestem bastante atenção pra não ficar dúvidas aqui nesse início. Eu fiz aqui os oito bloquinhos de três pontos altos fechados juntos, certo? Vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A gente iniciou, né, a nossa carreira aqui com alcinha de quatro correntinhas. Se a gente tá fazendo intercalada, quatro correntinhas, sete correntinhas, quatro correntinhas, sete correntinhas, quatro correntinhas, sete correntinhas. E agora, eu finalizei o meu último bloquinho e a gente iniciou com quatro correntinhas. Então, a gente vai finalizar a carreira com sete correntinhas. Então, fiz aqui, né, o meu último bloquinho e agora eu vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou fechar ali em cima daquele, do início aqui do bloquinho, do primeiro bloquinho com ponto baixíssimo. Então, aqui, nesse início do nosso square, nós temos, né, quatro alcinhas de quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro, e quatro alcinhas de sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Certo? A gente meio que formou uma florzinha aqui. Então, prestem atenção. Se vocês não finalizaram a carreira de vocês, se não deu certo de finalizar com sete correntinhas, é porque alguma coisa errada vocês fizeram. Ou deixaram de fazer bloquinhos aí. Vamos passar agora com ponto baixíssimo aqui pra dentro dessa alcinha de quatro correntinhas. Fazendo um ponto baixíssimo ali dentro. E já estamos dentro da alcinha. Vamos subir aqui dentro três correntinhas, altura de um ponto alto. E vamos fazer dentro dessa alcinha de quatro correntinhas, mais seis pontos altos. Com essas três correntinhas que a gente fez, vamos ficar aqui com um total de sete pontos altos dentro dessa alcinha de quatro correntinhas da carreira anterior. Vamos passar direto pra dentro da alcinha de sete correntinhas. E aqui dentro, nós vamos fazer onze pontos altos. Fiz aqui, então, os meus onze pontos altos dentro dessa alcinha de sete correntinhas. Agora, nós vamos passar para a alcinha de quatro correntinhas e fazer sete pontos altos. Então, nós vamos seguir assim por toda a nossa carreira. Fazendo dentro das alcinhas de quatro correntinhas, sete pontos altos. E dentro das alcinhas de sete correntinhas, nós vamos fazer onze pontos altos. Fiz aqui os meus últimos onze pontos altos. Agora, eu vou fechar lá na terceira correntinha daquelas três que a gente subiu. Vou fechar na terceira com um ponto baixíssimo. Já vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. O nosso trabalho, gente, ficou um quadradinho. Certo? Por isso que a gente fez, né, as alcinhas de sete correntinhas intercaladas pra poder formar, né, um quadradinho. Olha só como que ficou perfeito. Então, agora aqui eu subi quatro correntinhas. Vou pular o próximo ponto alto da base, vou vindo no terceiro, né, que a gente fez aqui. Subiu as quatro correntinhas aqui desde esse primeiro ponto alto. Então, a gente vai pular o segundo, vai vir no terceiro e vai fazer um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha, vamos pular o próximo e vir no ponto alto seguinte e fazer mais um ponto alto. Uma correntinha, pula o próximo ponto alto, vem no ponto alto seguinte e faz mais um ponto alto. Então, aqui, gente, nós temos quatro pontos altos, certo? Intercalados por uma correntinha. E a gente aqui, fechou aqui essa alcinha de, onde a gente, a alcinha de sete, não, de quatro correntinhas, né, que a gente tinha feito lá na primeira carreira. Aí, a gente fez sete pontos altos e agora a gente fez um ponto alto, pulou um de base e um ponto alto, todos eles separados por uma correntinha. E a gente terminou esse broquinho aqui de sete pontos altos. Agora, nós vamos entrar aqui nesse outro broquinho, né, nessa outra alcinha, onde a gente colocou onze pontos altos. Vamos fazer uma correntinha, vamos pular o próximo ponto, vir no ponto seguinte e fazer um ponto alto. Uma correntinha, pula o próximo, vem no ponto alto seguinte e faz mais um ponto alto. Uma correntinha, pula o próximo e vem aqui no ponto alto seguinte e faz mais um ponto alto. Vamos contar aqui nesse broquinho de onze pontos altos, gente. A gente parou, né, paramos aqui nesse último ponto alto que a gente fez intercalado aqui e agora vamos contar aqui nessa base de onze pontos altos da carreira anterior. O primeiro ponto alto desse broquinho a gente pulou, mas vamos contar desde esse daqui, desde o primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. O último ponto alto intercalado que a gente fez tá aqui no sexto ponto alto da carreira anterior, certo? Aqui, agora, ele vai mudar um pouquinho. Toda vez que vocês chegarem no sexto ponto alto de cada uma dessas alcinhas aqui, onde vocês colocaram onze pontos altos, você vai mudar um pouquinho. Aqui, agora, nesse sexto ponto alto, a gente não vai fazer uma correntinha, pular o próximo e já ir pro seguinte. A gente vai fazer aqui nesse sexto ponto alto. Fizemos um ponto alto, né, vamos fazer três correntinhas. E dentro desse mesmo ponto alto, nós vamos colocar mais um ponto alto. Certo? Então, dentro do sexto ponto alto de cada broquinho desse de onze pontos altos que a gente fez na carreira anterior, tá? Nesse sexto ponto alto vai ficar um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Agora, sim, a gente vai fazer uma correntinha. Vamos pular um ponto da base, vir no próximo e fazer um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto da base, vem no próximo e faz mais um ponto alto. Vamos pular, pular não, gente. Vamos fazer uma correntinha. Agora, sim, vamos pular um ponto da base, vir no próximo e fazer um ponto alto. Aqui, agora, a gente já tá naquele broquinho de sete pontos altos. E olha só como que ficou esse broquinho aqui, onde a gente tinha colocado os onze pontos altos. Aqui no início, o primeiro dele não tem ponto alto. E no finalzinho desse daqui também não tem ponto alto, certo? E no sexto ponto alto, no ponto alto do meio desse broquinho aqui, certo? A gente tinha feito onze, então, tem cinco pra um lado, cinco pro outro. O sexto ponto alto é o ponto alto do meio. Nesse um, a gente fez um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto, tudo dentro do mesmo ponto do sexto ponto alto da carreira anterior. Depois, fizemos uma correntinha, pulamos um de base, um ponto alto no ponto seguinte. Uma correntinha, pulamos um de base, um ponto alto, uma correntinha, pulamos o último ponto alto desses onze aqui da carreira anterior. O último também ficou sem ponto alto. O último ficou sem e o primeiro ficou sem. Certo? Agora, aqui, a gente já tá nesse broquinho de sete pontos altos. E aqui, a gente vai sempre fazer uma correntinha, pula um da base, vem no seguinte e faz um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto da base, vem no ponto alto seguinte e faz mais um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto da base, vem no próximo e faz outro ponto alto. Olha só, aqui nesse broquinho de onze pontos altos, o primeiro já ficou sem. Ficou sem ponto alto, ó, foi o ponto alto da base que a gente pulou, certo? Então, todos esses daqui vão ser iguais a esse primeiro que a gente acabou de fazer aqui, o de onze pontos altos. Então, vocês vão seguir essa sequência por toda a carreira de vocês. Eu vou seguir aqui a minha e retorno com vocês no final pra iniciarmos a próxima carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira, olha só, sobrou apenas um pontinho aqui, sem ponto alto. Nós vamos pular ele, vamos fazer uma correntinha e fechar lá na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Então, vamos contar. Uma, duas, três, na terceira a gente fecha. E o nosso trabalho tá ficando dessa forma aqui. Vamos subir direto três correntinhas, altura de um ponto alto. Vamos vir aqui nesse espacinho de uma correntinha, vamos colocar um ponto alto. Vem no próximo ponto alto da base, faz mais um ponto alto. Vem no próximo espacinho, mais um ponto alto. Então, nós vamos seguir assim até chegar aqui nesse espacinho de três correntinhas. Chegamos aqui, então, no espacinho de três correntinhas, ó. Fiz um ponto alto sobre esse ponto alto aqui. E agora aqui, nós vamos entrar dentro dessa alcinha de três correntinhas e vamos fazer aqui dois pontos altos. Fiz um, vou fazer mais outro ponto alto. Dois pontos altos. E agora, eu vou subir sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou retornar aqui dentro dessa alcinha e vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Já venho aqui no próximo ponto alto, faço mais um ponto alto. Venho no espacinho de uma correntinha e faço mais um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. E nós vamos seguir assim até chegar aqui no próximo espacinho de três correntinhas. Quando chegar no próximo espacinho de três correntinhas, vocês vão colocar dois pontos altos, sete correntinhas e dois pontos altos. Tudo dentro dessas três correntinhas aqui da carreira anterior. E nesses outros espacinhos aqui, né? É sempre um ponto alto para o ponto alto da base. Em cada espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Então, vamos seguir assim por toda a nossa carreira. Cheguei aqui no final da minha carreira e eu vou fechar a minha carreira lá na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E o nosso trabalho tá ficando dessa forma aqui. Vamos subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos pular o próximo ponto da base, vir no ponto alto seguinte e fazer mais um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha, pulo um ponto da base, vem no ponto alto seguinte e faz mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto da base, vem no próximo e faz mais um ponto alto. Eu vou assim, gente, fazendo um ponto alto, uma correntinha, até chegar aqui nesse ponto alto, antes desses dois que a gente colocou aqui dentro da alcinha da carreira anterior. Então, fiz um ponto alto intercalado por uma correntinha, sempre pulando um da base. Até chegar aqui próximo desses dois pontos altos que a gente colocou dentro da alcinha da carreira anterior. Nesses dois pontos altos, gente, eu não fiz nada. Eles estão ali livres. Vou fazer agora duas correntinhas. Uma, duas. Vou entrar aqui agora dentro desse espacinho de correntinhas da carreira anterior, certo? Esse espacinho de sete correntinhas da carreira anterior. Vou vir aqui dentro, eu vou fazer oito pontos altos intercalados com uma correntinha, ó. Fiz um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Então, fiz aqui os oito pontos altos intercalados por uma correntinha. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, vamos pular esses dois pontos altos aqui que tá dentro da alcinha, ó. Do mesmo jeito que a gente pulou no início, vamos pular aqui no final também. Vamos pular esses dois pontos altos, vamos vir no ponto alto seguinte e vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto da base, vem no ponto alto seguinte e faz um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto da base, vem no próximo e faz um ponto alto. Vamos seguir assim, intercalando um ponto alto, uma correntinha, sempre pulando um ponto da base, né? A gente faz um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto da base. Um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto da base. Vamos fazer assim até chegar aqui no espacinho de sete correntinhas e quando a gente chegar ali, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer aqui nessa primeira alcinha. Então, essa será a nossa sequência. Vamos seguir assim por toda a nossa carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz a minha última correntinha, agora eu vou fechar lá na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Um, dois, três. Vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos fazer um ponto alto no próximo ponto alto da carreira anterior. Certo? A gente tinha uma correntinha aqui. Como a gente subiu quatro, três é pra um ponto alto, a altura de um ponto alto. E aquela quarta correntinha é a correntinha de separação. Vamos fazer uma correntinha, vamos ir no ponto alto seguinte e sobre ele vamos fazer mais um ponto alto. Uma correntinha, vem no ponto alto seguinte e faz mais um ponto alto. Uma correntinha, vem no ponto alto seguinte e faz mais um ponto alto. Uma correntinha, vem no ponto alto seguinte e faz mais um ponto alto. Vocês podem notar que aqui a gente fez ponto alto sobre ponto alto. Todos eles separados por uma correntinha. Agora aqui, gente, vocês podem notar que nós temos uma correntinha, um ponto alto e logo em seguida nós temos as duas correntinhas da carreira anterior. Certo? Então, vamos subir duas correntinhas, vamos pular todos esses pontos e vamos vir aqui no primeiro ponto alto desses oito que a gente fez e vamos fazer sobre ele uma correntinha. Vamos fazer duas correntinhas, vamos pular o espacinho de uma correntinha da carreira anterior, vamos vir aqui no ponto alto e fazer um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Duas correntinhas, vem no ponto alto da carreira anterior e faz mais um ponto alto. Duas correntinhas, vem no ponto alto da carreira anterior e faz mais um ponto alto. E nós vamos seguir assim, intercalando ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas. E sempre nós vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Fizemos aqui os oito pontos altos intercalados por duas correntinhas. Agora, nós vamos fazer duas correntinhas e vamos pular essas duas correntinhas da carreira anterior. Vamos pular este ponto alto, vamos pular esta correntinha e no próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto sobre ele. Vamos fazer uma correntinha, vem no próximo ponto alto, faz mais um ponto alto. Uma correntinha, vem no próximo ponto alto e faz mais um ponto alto. Nós vamos seguir assim, até chegar aqui no penúltimo ponto alto aqui, onde a gente vai fazer o último ponto alto. E a gente vai fazer duas correntinhas e já vai passar aqui pra essa alcinha, onde tem os oito pontos altos da carreira anterior. E vamos fazer nela a mesma coisa que fizemos nessa alcinha aqui anterior. Cheguei aqui ao final da minha carreira, agora eu vou fazer uma correntinha e vou fechar lá na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três. E o nosso trabalho está ficando dessa forma aqui. Vamos subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos ir no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto sobre ele. Uma correntinha, vem no próximo ponto alto e faz mais um ponto alto. Uma correntinha, vem no próximo ponto alto e faz mais um ponto alto. Vamos fazer mais uma correntinha, vamos ir no próximo ponto alto e vamos fazer mais um ponto alto. Ficamos aqui contando desde as quatro correntinhas, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vamos subir agora três correntinhas, uma, duas, três. Vamos pular esse espaço de uma correntinha, vamos pular esse ponto alto e pular esse outro espacinho de duas correntinhas. Vamos fazer sobre esse primeiro ponto alto, daqueles oito que a gente tem aqui, nós vamos fazer sobre o primeiro, três pontos altos fechados juntos, três pontos altos duplos fechados juntos. Então, vamos lá para o primeiro. Ó, estou deixando a alcinha na agulha. Fiz o segundo e agora eu vou fazer o terceiro. Então, fiz aqui sobre o primeiro ponto alto, fiz três pontos altos duplos fechados juntos. Vamos subir agora cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos vir no próximo ponto alto e vamos fazer aqui dentro dele mais três pontos altos duplos fechados juntos. Nós vamos seguir esse mesmo padrão para todos os pontos altos aqui dessa alcinha. Nós vamos seguir esse mesmo padrão para todos esses oito pontos altos que a gente tem aqui nessa alcinha. Três pontos altos duplos fechados juntos, cinco correntinhas, três pontos altos duplos fechados juntos. Agora, a gente faria cinco correntinhas, vem aqui no próximo ponto alto da carreira anterior e faz mais três pontos altos duplos fechados juntos. Vamos assim até chegar aqui no último ponto alto que a gente tem aqui. E o nosso trabalho está ficando dessa forma aqui. Agora que a gente já terminou de fazer esses pontos altos duplos fechados juntos, nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos pular esse espacinho de duas correntinhas. Vamos pular esse ponto alto, vamos pular a próxima correntinha e vir no próximo ponto alto. E começar a fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Vamos assim até chegar ali do outro lado, onde a gente vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Certo? Três pontos altos duplos fechados juntos, cinco correntinhas, três pontos altos duplos fechados juntos. Vamos seguir assim por toda a carreira. Cheguei aqui ao final da minha carreira, eu vou fazer uma correntinha e vou fechar a minha carreira com um ponto baixíssimo lá na terceira correntinha. Uma, duas, três. Vamos subir quatro correntinhas. Vir aqui no próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Uma correntinha, vem no próximo ponto alto e faz mais um ponto alto. Uma correntinha, vem no próximo ponto alto e faz mais um ponto alto. Ficamos aqui, então, com quatro pontos altos, contando com essas correntinhas que a gente fez aqui no início. Vamos fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos pular esse espaço de uma correntinha, vamos pular esse ponto alto e esse espacinho de três correntinhas da carreira anterior. E vamos fazer aqui nesse primeiro broquinho aqui de três pontos altos duplos fechados juntos, nós vamos fazer em cima dele quatro pontos altos. Esses quatro pontos altos são pontos altos normais, não são fechados juntos. Vamos subir agora três correntinhas. Uma, duas, três. E agora, aqui dentro desse primeiro espaço de correntinhas, nós vamos colocar aqui dois pontos altos. Um, dois. Sobre esse broquinho aqui de três pontos altos duplos da carreira anterior, nós vamos fazer sobre ele dois pontos altos. Vamos vir aqui dentro desse próximo espacinho aqui de correntinhas e vamos fazer aqui mais dois pontos altos. Então, ficamos com um broquinho de seis pontos altos. Vamos subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. E vir aqui dentro dessa mesma alcinha, vamos fazer aqui dentro dois pontos altos. Um, dois. Vamos vir aqui sobre esses pontos altos duplos da carreira anterior. Vamos colocar sobre ele mais dois pontos altos. Dentro da próxima alcinha, mais dois pontos altos. Então, ficamos aqui com mais um broquinho de seis pontos altos. Separados por três correntinhas. Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Dentro dessa mesma alcinha, vamos fazer mais dois pontos altos. Sobre os pontos altos duplos fechados juntos, nós vamos fazer mais dois pontos altos. E dentro da próxima alcinha, mais dois pontos altos. Ficamos aqui com mais seis pontos altos. Mais um grupinho de seis pontos altos. Nós vamos fazer a mesma coisa para o próximo grupinho de pontos altos duplos da carreira anterior. Para o outro também, para os três seguintes. Somente aqui no último que a gente vai fazer como a gente fez aqui no primeiro. Então, eu vou fazer esses próximos três aqui. E o último, eu venho fazendo junto com vocês. Fiz aqui o meu último broquinho de seis pontos altos. Agora, nós vamos fazer três correntinhas. E sobre o último broquinho de três pontos altos duplos da carreira anterior, nós vamos colocar aqui, sobre ele, quatro pontos altos. Da mesma forma que a gente fez aqui no início, nós vamos finalizar. Um, dois, três, quatro. E o nosso trabalho tá ficando dessa forma aqui. Então, nós vamos seguir esse mesmo padrão para todos os ladinhos do nosso trabalho. Ou melhor, pontinhas. Vamos subir aqui três correntinhas. Vamos pular o espaço de três correntinhas da carreira anterior. Pular esse ponto alto, pular esse espacinho de uma correntinha e vir no próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Uma correntinha. Vem no próximo ponto alto, faz outro ponto alto. Mais uma correntinha, vem no próximo e faz mais um ponto alto. Uma correntinha, vem no próximo e faz mais um ponto alto. Vamos fazer agora três correntinhas. Pular o espaço de uma correntinha, pular o ponto alto, pular o espacinho de três correntinhas e vir aqui no primeiro grupinho de três pontos altos duplos da carreira anterior. E fazer sobre ele quatro pontos altos. Agora, nós vamos repetir a mesma sequência que a gente fez na primeira pontinha. Então, nós vamos seguir, gente, essa sequência por toda a nossa carreira, por todo o nosso trabalho. E assim que eu chegar no finalzinho da minha carreira, eu retorno com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Fiz os meus últimos quatro pontos altos dentro desse último broquinho da carreira anterior. E agora, eu vou fazer três correntinhas e fechar ali na terceira correntinha, né? Nós vamos pular esse espacinho de três correntinhas da carreira anterior, pular esse ponto alto, pular esse espacinho de uma correntinha e vir aqui. Vamos contar uma, duas, três. Na terceira, a gente vai fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Agora, vamos caminhar para o próximo espacinho de uma correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos vir aqui para o próximo ponto alto com mais um ponto baixíssimo. Aqui, agora, nós vamos subir quatro correntinhas. As três primeiras vai contar como o primeiro ponto alto e uma correntinha de separação. Vamos vir aqui no próximo ponto alto e vamos fazer um ponto alto sobre ele. Ficamos aqui, então, com dois pontos altos. Vamos subir agora três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos vir direto aqui dentro desse espaço de três correntinhas, ó, que a gente tem aqui na nossa pontinha. Certo? Vamos vir aqui dentro, vamos fazer aqui três pontos altos. Um, dois, três. Vamos fazer três correntinhas e dentro desse mesmo espacinho, vamos fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Vamos fazer três correntinhas de separação, vamos vir dentro do próximo espacinho de três correntinhas da carreira anterior. E aqui dentro, vamos fazer mais um leque de três pontos altos. Dois, três. Três, três correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. E o nosso trabalho tá ficando assim. Em cada alcinha dessa de três correntinhas da carreira anterior, aqui da pontinha, nós vamos fazer um leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. E para separar um leque do outro, nós vamos fazer três correntinhas. Então, eu vou finalizar aqui essa pontinha. E logo que eu retorno com vocês pra gente dar sequência. Fiz aqui todos os leques nas pontinhas, né? Nas alcinhas de três correntinhas. Agora, eu vou fazer aqui... Três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos pular esse espaço de três correntinhas, vamos pular esse ponto alto, pular esse espaço de uma correntinha. Nesse próximo ponto alto, nós vamos fazer mais um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha, vem no próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto sobre ele. Ficamos aqui com dois pontos altos. Vamos subir três correntinhas, pular o espaço de uma correntinha, pular esse ponto alto, pular também um espacinho de três correntinhas. Vira aqui nessa primeira alcinha. E aqui, nós vamos fazer mais um leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, eu fiz aqui dentro dessa primeira alcinha, três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. A mesma coisa que a gente fez aqui nessa pontinha. Nós vamos seguir a mesma sequência pra todas as pontinhas do nosso trabalho. E no meio, entre uma pontinha e outra, sempre vai ficar três correntinhas, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto e três correntinhas. Então, sigam aí o trabalho de vocês dessa forma. Quando chegar no finalzinho do meu trabalho, eu retorno com vocês. Cheguei aqui ao final da minha carreira, fiz o meu último leque. Vou fazer três correntinhas. E fechar ali na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Um, dois, três. E olha só como o nosso square ficou perfeito, ficou lindíssimo. Eu espero que vocês tenham entendido a videoaula. E, gente, nós não aprendemos a fazer esse square à toa, tá bom? Nós vamos fazer uma peça bem bonita, bem linda com esse square aqui. Então, aguardem as próximas videoaulas, tá bom? Se você ainda não for inscrito e ficou interessado, se inscreve pra não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por assistir a essa videoaula até aqui no finalzinho. Fiquem com Deus e até uma próxima videoaula, onde eu vou vir com a peça que eu vou fazer com esse square aqui. Então, é isso, gente. Fica com Deus. Um grande beijo. Abraços e tchau, tchau.